Caveirão, 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 caveirão! Só na margone que tem essência, de favelar não mantém Cabeirão, caveirão, 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 vou na sua colega, depois tu vem mandando Já tá lotada a ponte da Curuçá, é baile do cabeirão, a principal vai tocar Os vizinhos na janela, moguela pra bela, e ela me levando pro beco pedindo que eu empurra Que saudade da principal, porra! Eu dou pra ela, pau na shone, pau na gala, pau na shone, pau na gala Cabelinho na régua, cabeirão pocando, pau na sua colega, depois tu vem mamando Cabelinho na régua, cabeirão pocando, pau na sua colega, depois tu vem mamando Cabelinho na régua, cabeirão pocando, pau na sua colega, depois tu vem mamando Bota forte, empurra até o amanhecer, malvadão é o cabeirão, então me soca pra valer Malvadão é o cabeirão, então me soca, me soca, me soca pra valer Eu dou pra ela, pau na shone, pau na gala, pau na shone, pau na gala Cabelinho na régua, cabeirão pocando, pau na sua colega, depois tu vem mamando Malvadão é o cabeirão, então me soca pra valer João Maconex, caralho Sucesso